Meninas, vamos fazer aqui o recheio dessa torta de uva. Eu já coloquei ali, já fiz um recheio, né? Estou usando a mesma panela. E vou fazer mais outro aqui, ó. Estou usando dois pacotes de leite. Vou usar também dois leite em pó, tá, gente? Vou botar usando aqui uma caixinha de leite condensado. Estou usando a marca camponesa, mas aí vocês usam a de vocês. Essa integral. E vamos apoiar com uma colherinha pra ver se desce mais rápido. Vamos para o creme de leite, tá, gente? Também é o gosto de vocês. Hoje eu estou usando esse mococa, que é um pouco líquido, né? Quem não gosta, usa outra marca aí. Estou colocando duas caixinhas, ó. Não precisa acrescentar mais açúcar nenhum, tá, gente? Daí vocês vão mexer. Isso aqui vai ao fogo. Coloca também aí um pouquinho de margarina, né? Que é pra não pegar tanto na panela. Se pegar, não tem problema. Olha aqui, meninas. Isso aqui, ó. Isso é 400 gramas de leite em pó. A sua marca. Duas caixas de creme de leite e uma caixa de leite condensado. Olha o tantão que dá. Isso rende muito, tá? Então, dá pra fazer uma torta aí, ó, pra uma família de mais de 10 pessoas, né? Eu acho. Porque varia da quantidade que o pessoal coma, né? A gente come, né, gente? Então, aqui você mexe e fica naquele ponto, o ponto de doce. Levantando um pouquinho da panela. Já já eu mostro pra vocês o ponto final. Olha aqui, gente. Já tá pegando lá na panela, ó. Tá bom de tirar. Não pode ficar muito duro, entendeu? Ó, já pegou aqui. Tem umas coisinhas. Pegou. Esse você tira. Pronto. Esse aqui é o ponto do creme. Deixa esfriar. E eu vou fazer essa mochando pra vocês com as duas dentes, ok? Já volto. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu aqui de novo. E hoje é com uma receitinha pro dia das mães. Hoje nós vamos aprender a fazer essa tortinha de uva, que é super fácil, né, gente? Vamos começar aqui, ó, com uma camada de biscoito que você passa no liquidificador. Depois leva pra um recipiente e molha a massinha com margarina. É aquela famosa massa que a gente faz pra torta de limão. Aí, em seguida, em uma panela, você vai colocar leite condensado. Duas caixinhas de creme de leite e dois pacotes de leite. Ali eu tenho 400 gramas, né? A marca é a critério, tá, gente? Daí a gente leva pro fogo e vai fazer esse creme. Tá vendo que maravilha? Então, gente, você tem duas opções pra você tá fazendo a montagem. Você pode pegar a fruta que você desejar. No caso, eu tô fazendo de uva, né? Então, eu vou colocar... Você pode fazer ela com mais uvas já aqui, dentro do creme. Ou você pode tá colocando as uvas lá e fazendo assim, intercalados, né? Uma camada de uva e a outra de... do creme. Então, vamos lá pra montagem. Essa torta é super fácil, gente. Ela é bem barata. Ela é bem gostosa, né? E dá pra fazer super fácil e rápido. E pra gente que tá esperando assim visita, então, é uma boa, né, gente? Então, vamos lá pra montagem. Eu vou colocar, então, aqui a camada de uva. Depois a gente faz a camada de... do creme. Olha, o creme tá bem consistente. Vamos fazer aqui uma camada bem legal. Então, você vai espalhando aqui, ó. Esse... É, rende bastante. E dá pra servir aí. Eu parei que umas oito ou dez pessoas. Então, depende do quanto... As pessoas, elas gostam de comer, né? De repetir. Se você não quiser fazer de uva, você pode tá fazendo de morango. Pode fazer de pêssego. Pode fazer com manga. Pra quem gosta, né? E a gente, então, faz isso aqui, ó. Eita, vai dar uma camada ali, ó. Vamos fazer esse processo aqui todo. Depois desse processo, agora você vai ter a montagem das uvas. Eu tô usando aqui duas espécies de uva, ó. Você pode tá colocando ela cortada como... Tirando aqui dois dos cachinhos. E colocando, né? Essas uvas aqui, elas são bem pequenininhas. Então, vocês podem tá preenchendo aí... Nesses espaços, né? E podem tá colocando aqui também. Então, pessoal, olha. Você faz aí a camada de uva aí com as suas frutas preferidas, né? Eu aqui ainda tô colocando mais uvas. Bastante uva, né? Bem farta essa tortinha. Essas uvinhas são bem gostosinhas. E vamos lá, então, pra segunda camada. Faz o mesmo processo. Aqui, ó. Por isso que a outra opção, de envolver as uvas, eu acho até melhor. Porque aí, ó. Ela já vem pronta. Depois dela pronta, você vai colocar na geladeira. E pronto. Está prontinha para servir. Sem dada de cabeça, sem melamela, sem aquele monte de panela. Ninguém merece estar no fogão em pleno domingo procurando alguma coisa pra fazer, né, gente? Vou pegar o tapoio aqui. Porque esse creme, ele ficou bem... Bem grosso, tá, gente? Mas pode estar deixando ele um pouquinho mais... Assim, tá... Consistente. Ó. Daí, vocês vão só fazendo aqui. Arruma aqui, arruma ali. E olha como rende, viu? As uvas aqui, né? Ela tá colocando as uvas aqui, ó. A metade. Vou mexer. Vou colocar ele tudo logo, né? Então, pessoal, olha. Eu coloquei as uvas. Como eu falei pra vocês, né, ó. Entre as opções, faz daquele jeito. Primeiro. Segunda opção. Já coloquei todas elas aqui. Aí você mexe, olha. Viu? Você vem aqui. Já botei outra camada ali, ó. Isso aqui fica bem envolvente, né? Pra quem gosta mesmo de doce, viu? O bom é que não fique enjoativo, né? Porque a uva, em si, já tem aquele certo azedinho dela. Então, você pode tá comendo aí. Tantão que vocês quiserem. Gente, e rende muito. Vale muito a pena fazer, viu? Olha. Aí aqui você decora como você quiser. Você pode botar biscoito. Você pode tá botando uva. Eu vou botar a uva. No caixinho de uva aqui em cima pra tá decorando. E tá aí, gente. A nossa... Nossa segunda tortinha. Aqui, ó. Vou deixar assim mesmo. Daí... Decoração, gente. Vou colocar essa uva aqui em cima. Essa aqui despencou. A gente coloca aqui. E tá finalizada a nossa uva, né? Com a nossa torta. Desculpa. Então, pessoal. Tá aí o resultado das tortas, né? Espero que vocês gostem. Que façam, né? Porque é simples. É aquele preço que a gente gosta no nosso bolso. É uma delícia. Feliz dia das mães pra todos vocês, né? E... Quero mandar aqui também a nossa solidariedade aos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Que Deus possa abençoá-los. Que possa dar conforto. E até o próximo vídeo. 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 Amém.